Moça, a senhora está pesquisando as pastas de dente. Faz ideia quanto de imposto que a senhora está pagando nesse produto? Não, não faço ideia. Nem chuta? Gostaria de saber quanto você está pagando? Vamos fazer um cálculo aqui. Olha só, existe uma aplicativa agora na internet que calcula quanto de tributo que você está pagando, o que você consome. Vamos tentar descobrir, então, quanto que tem na pasta de dente? A senhora vai se surpreender, hein? Olha só, 34,67% a senhora está pagando de tributos. É muita coisa? É muita coisa. Pesa muito no bolso? Com certeza. Pesa muito. O que a senhora achou desse aplicativo aqui? Eu achei ótimo. Passei útil? Com certeza. Olha só, da pasta de dente, de R$ 1,90, R$ 0,66 a gente está pagando de tributo. O que a senhora acha da carga tributária hoje no país? Está muito pesado para a gente? Está pesado. Está muito pesado. Deveria ter uma reforma, não é a senhora? Certeza. Ficou muito caro as coisas.